Oi chuchus, como vocês estão? Hoje é sábado e eu tenho um monte de filme e série pra vocês, mas antes de começar a falar sobre filmes e séries, já quero que vocês se inscrevam no nosso canal, deixe seu like, comente bastante sobre filmes e séries, que é disso que eu falo aqui, né? E vamos começar, vamos começar com uma série que, meu Deus do céu... Vamos começar com o Fred, que acabou de chegar no HBO Max, não é uma série nova, mas acabou de chegar, então é por isso que eu trouxe pra vocês hoje, que é uma série o quê? Britânica, se você gosta de séries britânicas, você vai amar essa série, e eu assisti e adorei, super recomendo que você assista. Olha, eu não sei se você gosta de Muppets, mas assim, eu sou muito, mas muito fã e eu não perdi a oportunidade de assistir Muppets Now, agora você pode assistir Muppets com vários, mas vários convidados super, ultra, mega, amados, assim, dentro da cultura pop e até fora da cultura pop, que tá disponível na Disney Plus. Ainda não chegou no Brasil? Não, mas você pode assinar. Na Netflix acabou de chegar The Hater. Quando eu vi o filme, eu fiquei assim, mano, é polonês, não vou gostar, porque ultimamente eu tô vendo umas coisas gringas e tô odiando, mas esse filme me surpreendeu de uma maneira que eu não vou te explicar nada, só assista, é perfeito demais. Bom, eu vou falar de uma série que chegou no Netflix, que é Get Even, eu não lembro a tradução agora, mas procure essa série, porque ela é muito boa. Tem a pegadinha de Gossip Girl, que é bem interessante, Peligera Lies ali, bem interessante mesmo, gostei bastante, só que ela é britânica, se você não gosta de série britânica, que tem um humor diferente, você não vai gostar da série. E ela é bem raiz mesmo britânica, e é da BBC, e a Netflix comprou os direitos de exibição, então vai achando que é só a Netflix, que não é. Vai assistir, porque ela é muito boa. E a hashtag recomendação ficou por minha conta sim, vou falar pra vocês de Arquivo X, que depois de Twin Peaks, é uma série maravilhosa. Se você gosta de alienígenas, de saber se tem alguém ali fora, aqui fora do planeta, assista essa série, que ela é maravilhosa. Você pode assistir Arquivo X inteirinha lá no Prime Video, e é lógico que você tem 30 dias pra experimentar esse streaming, que é maravilhoso. Bom, essas foram as nossas indicações, minhas indicações no caso, porque só estou eu aqui, ou não, não sei. Pra falar pra você de filmes e séries, espero que você tenha gostado, chuchu. Comenta aqui embaixo o que você quer que eu traga de resenha, pode ser que eu traga resenha de alguma produção que eu falei aqui hoje, não sei, só se você pedir, é lógico. E até o próximo vídeo, meus chuchus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho